Quando você chega com esse jeito de falar Que as coisas não são fáceis Mas é preciso acreditar Quando você falar Pra gente sempre encarar Que tudo vai dar certo Basta mesmo lutar Acredite na sua força Acredite no amor Tenha fé na vida Viva na fé Viva no amor Acredite em você Seja seu Senhor Esteja na fé Esteja no amor Acredite em você Seja seu Senhor Quando você chega Com esse jeito de falar Que as coisas não são fáceis Mas é preciso acreditar Quando você fala Pra gente sempre encarar Que tudo vai dar certo Basta mesmo lutar Acredite na sua força Acredite no amor Seja seu amor Esteja na sua força Esteja na sua força Esteja no amor Acredite sempre em você Seja seu Senhor Deixar na sua força